Por mais que eu desejo apenas um beijo Nós somos amigos, mas quero um pouco mais E quando vai embora, eu conto as horas Pra ficar contigo só um pouco mais Sei que seu namorado não está do lado Quando precisa só um pouco mais Então pensa na gente pra ser diferente Quando precisa só uma vida a mais Não quero ser só um amigo seu O nosso sentimento é mais forte sim Não quero ser só um amigo seu Então vamos escrever essa história de uma vez E dar uma chance com o amor Por mais que eu desejo apenas um beijo Nós somos amigos, mas quero um pouco mais E quando vai embora, eu conto as horas Pra ficar contigo só um pouco mais Sei que seu namorado não está do lado Quando precisa só um pouco mais Então pensa na gente pra ser diferente Quando precisa só uma vida a mais Não quero ser só um amigo seu O nosso sentimento é mais forte sim Não quero ser só um amigo seu Então vamos escrever essa história de uma vez E dar uma chance com o amor 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 Vem curtir os manhãozinho Não vive a cores Não quero ser só um amigo seu Não quero ser só um amigo seu O nosso sentimento é mais forte sim Não quero ser só um amigo seu Então vamos escrever essa história de uma vez E dar uma chance com o amor E dar uma chance com o amor Essa é pra quem está apaixonado Uh! E dar uma chance com o amor 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 E dar uma chance com o amor